Cassiano, pretende segurar a ambipar mais um pouco? Então, assim, depende de como vai ser a oscilação, certo? Da operação. Se ela estourar e bater R$70, não devo segurar ela há muito tempo. No andamento que a gente tem agora, não tenho, provavelmente, interesse em reduzir posição, certo? A gente começa a ver... Desculpa, a gente começa a ver um direcionamento mais forte para redução de juros nos Estados Unidos dado início do aumento mais agressivo de desemprego, a gente tem CPI reduzindo lá fora, a gente tem aqui no Brasil, bravata ou não bravata, a situação alinhada, certo? Com algum nível de arrefecimento contínuo, por mais que mais fraco, da inflação, nada que inspire nem recessão do lado de enfraquecimento econômico, nem aumento do inflacionamento, certo? Então, assim, a dinâmica me parece bem positiva, é muito mais uma questão da precificação dos ativos em geral, e aí inclui a ambipar, é muito mais uma questão de a gente ter o pânico generalizado, excesso de risco percebido no mercado nesse momento, e não propriamente questões ali fundamentadas que levem a ter receio com a alocação de capital, certo? Então, assim, a gente está vendo agora a ambipar subir agressivamente há algum tempo, a galera fica impressionada, tipo, ah, subiu demais, subiu demais porque tinha caído ridiculamente em qualquer sentido por muito tempo, certo? Então, assim, essa subida toda que tem agora, não sei o quê, hoje fechou nos 30 reais, ah, você não vê isso como absurdo? Eu não vejo isso como nada, vagamente próximo da realidade, certo? Eu volto a reforçar, eu vendi uma, eu fiz um haircut, eu vendi um delta da participação, na ambipar, para reduzir o tamanho dela no portfólio, nos 67 reais, tá? É duas vezes em alguma coisa o que está hoje. Então, assim, as pessoas tendem a não ter visão histórica da coisa como um todo, certo? Se você olhar a evolução da qualidade operacional, o crescimento da empresa, a expansão geográfica, a expansão por áreas ali, especialmente na parte da environment, não faz qualquer sentido, a precificação está próxima do IPO ou um pouco acima do IPO ou em 30 reais, certo? Então, a tese matura quando a coisa começa a fazer sentido. Não vejo nenhum sentido agora ainda, certo? A gente começa a ter direcionamento, tanto aqui quanto na economia lá fora, americana, num direcionamento mais positivo, não faz qualquer sentido querer liquidar ativo nesse momento, certo? A gente fez algumas vezes ali com o Sean Pact, por quê? Porque liberava capital para outros ativos. Aí, eventualmente, pode ter algum nível de ponta mais barato na ambipar cortada, especialmente ali para alocar, por exemplo, em Gurucas das Bahias, certo? Está caindo aí num zero de sentido e está cada vez mais interessante ali a alocação. Eventualmente, pode vir a ter, mas assim, não tem qualquer pressa para fazer isso, tá? aparentemente ali a narrativa da precificação do Grupo Caso Bahia independe da realidade das coisas, a galera encarnou numa direção e vai continuar naquilo, então, maravilha, assim. Abre espaço para alocação estilo ambipar, certo? Pouco tempo atrás aí eu comprei o ambipar a 10,41, alguma coisa assim, certo? E agora a gente está no cinto. Então, assim, interessante, eventualmente, pode vir a ser feito algum nível de caixa com base nisso daí, mas não estou com qualquer pressa. vejo agora, assim, muito de um momento que você vai começar a ver muita coisa virando na direção positiva, redução de juros lá fora e por aí vai, e isso daí deve trazer elevação ali no portfólio como um todo. Então, não estou com pressa alguma para sair liquidando ativo, especialmente a vipar. O que aconteceu ali é muito terrorismo por muito tempo com relação ao ativo, que fazia zero de sentido e a gente está vendo agora a realidade paulatinamente aí se impondo. Ah, não sei o quê, mas é o dono da empresa que comprou e a ação. Vamos ver, vamos ver. Fluxo monetário influencia no curto prazo, vamos ver. Porque está há bastante tempo subindo agressivamente, continuamente. A operação foi em uma direção positiva, teve uma baita, uma evolução. Não vejo grande dificuldade para reduzir a alavancagem, então, assim, não vejo qualquer pressa para reduzir a posição. Não tenho nenhuma intenção de... Não vou nem dizer de zerar a posição, não tenho nenhuma intenção nem de reduzir a posição em BIPAR nesse momento. Estou bem tranquilo com a operação, estou bem tranquilo com o direcionamento macro aqui no Brasil, lá fora. Ela se encontra num setor ali muito relevante, onde não vejo qualquer tipo de risco curto, médio, longo prazo para o setor como um todo. Então, assim, não vejo qualquer sentido em retirar a alocação. Outra coisa para lembrar é isso, eventualmente, a gente começa a ter resultados mais agressivos, a gente vai começar a ter uma distribuição desses resultados mais agressiva, certo? Ou ampliação da operação com mais M&A. Então, assim, zero de pressa para me desfazer de uma operação que está claramente muito alinhada. Luizão, professor, sobre a BIPAR, você já bateu mais ou menos os 200% da ponta mais barata, certo? É, eu não sei quanto é que está o número, mas deve estar alguma coisa alta. Eu posso ver aqui, peraí. A ponta mais barata acho que era 10,40, alguma coisa assim. Eu não sei porque eu não vi depois da... Estou abrindo aqui, mas eu não tinha visto depois da subida de hoje, porque realmente não estou com pressa ali. Estou bem tranquilo com a operação. Ambipar, 185,44 da ponta mais barata, tá? A segunda ponta mais barata é 118, a terceira é 77, a quarta é 47, aí 33,57, aí 21,21. A ponta mais cara está com 21%, 21,21%, até um numerozinho casado. Tá? Então, não foi 200%, foi 185, alguma coisa assim. Tá, 185 e um quebrado. Tá? Ele continua, você não vê sentido em realizar parte dessa ponta tendo em vista a subida rápida 30 dias? Você não vê como uma oportunidade? Se você souber como é que o preço vai oscilar daqui pra frente, sim. Porque me perguntaram isso na semana passada quando a operação estava em 22 reais e eu falei que não. Se eu tivesse realizado e alocado em qualquer outro tipo do portfólio, eu teria tomado na cabeça. Certo? Porque nenhum ativo do portfólio subiu quando ela subiu. Então, assim, é uma questão de ver qual é o racional que você tem pra realizar. Você vai realizar porque... E o subir demais, ele é questionável, né? Subiu demais porque subiu em 30 dias, mas ela vem derretendo sem qualquer sentido há bastante tempo. Certo? Eu vendi um delta dela nos 67 reais. Estamos nos 30. Então, assim, sim. Pode ser uma baita de uma vantagem vender agora nos 75%. Ou, talvez, seja interessante vender lá nos 60 e tantos reais. A questão é como é que você vê a dinâmica. Eu não vejo qualquer racional que me faça ter vontade de liquidar agora. A não ser... Isso daí que você está falando é medo do que está se realizando, do que está acontecendo. Foi falado que o preço não fazia sentido. Foi falado que a coisa não... Podia ter feito com o Ocean Packs também. Uma galera saiu correndo de Ocean Packs, certo? Eu fui liquidar a ponta mais barata com 246%. É o quê? 60% a mais do que eu tenho agora em Avipar? Por quê? Porque eu não apavorei, certo? No mercado financeiro, eu que estou no... Que tenho aqui o canal e tal, eu acabo vendo muito isso acontecer, né? Porque é bastante gente que vem falar comigo, então eu acabo tendo uma ideia das coisas acontecendo. Muita gente se apavora quando o negócio afunda e muita gente se apavora quando a coisa começa a subir. Eu falei que o preço estava descontado. Falei que está fora da casinha. Falei que tem muito para evoluir. E vendi uma ponta nos 67 reais. Qual o sentido de apavorar agora nos 30? Eu não consigo ver. Se você me der um racional por trás disso, sim. Mas agora porque subiu? Porque subiu não faz sentido, certo? Tomar decisão com base em quantos por cento subiu? Tivesse tomado isso na semana passada que todo mundo... Tinha uma galera apavorada dizendo que é porque o cara comprou e agora que o cara parou de comprar agora vai cair. Não caiu, continuou subindo. Certo? Foi sexta-feira acho que passou 12% para cima. Hoje, 10% para cima. Tivesse trocado por qualquer outra posição sexta-feira ou agora teria tomado na cabeça, certo? Teria perdido aí 20 e poucos por cento de rendimento, certo? Por quê? Porque queria adivinhar preço. Não faço adivinhação de preço para baixo não faço adivinhação de preço para cima não faz sentido. Se não tem uma lógica vinculada a tomada de decisão eu não tomo. Tomar decisão com base em chute para baixo ou para cima é tomar decisão baseada em chute. Eu não tomo decisão com base em chute. Certo? Então assim, a vista subida rápida eu não tomo decisão com base em oscilação de preço, certo? A operação a subida rápida veio de uma descida sem sentido nenhum por um bom tempo. Ocean Pact apavoraram uma galera saiu lá pelos 4 reais. Ok. Eu prefiro vender lá no 7 e tem coisa para correr. Está lá uma posição gigantesca no portfólio ela não deveria vender porque está batendo 300% de lucro. Não sei. Eu não vejo racional para isso. A operação tem muito para evoluir ainda está longe de um preço razoável. Certo? Pega Banco do Brasil também. Galera apavorou nos 40 reais e começou a liquidar. Ok. 40, 45. Eu preferi vender no 59. Certo? Mas é uma questão dessa. Se você leva... Não dá para ser racional às vezes e aí às vezes agir com base em coisa que não faz sentido ou emoção. Oscilação de preço não é a operação da empresa. Oscilação de preço não é motivo para tomar decisão. Se o preço chegou em um nível que você considera... Se você se considera remunerado pelo que a operação entrega, ótimo. Agora vender porque subiu algum pouco e você está com medo que volte a cair e eu não trabalho desse jeito. Eu trabalho com base no racional. O preço subiu demais muito rápido não é racional. É irracional. É insanidade. Não dá para tomar decisão às vezes com base no preço e às vezes com base irracional. Certo? A ideia de que aquilo ali quer dizer alguma coisa para mim não tem qualquer relevância. Então assim, não, não tenho nenhum interesse em me desfazer de nada que seja de... O Paulão falou aqui 134%. A ideia de me desfazer porque o preço subiu seria tão racional como me desfazer porque o preço caiu. Não tem qualquer racional eu não tomo decisão com base nesse tipo de coisa. Tem explicação no mercado, tem eu mostrando isso com multi... Bom, tem um exemplo agora da OceanPack, certo? A galera começou a liquidar muito antes. Bom, teve um pessoal que zerou posição em Ambipar na semana passada, certo? Quanto foi a menos o ganho aí na história? É isso, assim. Não consigo controlar preço e não consigo prever preço, certo? Eu consigo entender a relação entre o que a operação está entregando e o que eu estou recebendo ali e o que está custando para entrar como investimento. Eu não acho que está vagamente próximo de uma realidade, certo? A operação tem muito para dar, não estou com pressa, a gente tem uma dinâmica e bem positiva daqui para frente com relação a várias questões, seja juros americanos, seja juros aqui no Brasil, inflação controlada. Não vejo qualquer racional para me desfazer de posição. A posição não é gigantesca no portfólio, é grande, mas não é gigantesca no portfólio. Talvez esteja chegando ali perto da posição da OceanPack, mas por hora bem tranquilo. Pode vir ser, assim, se eventualmente tiver ali uma medição da posição dela versus OceanPack para alguma alocação a mais de capital em Grupo Caso Bahia, pode vir a ser reduzida de posição, mas daí tem um racional, tem uma lógica que eu quero seguir para fazer. Agora, não tomo decisão porque o preço subiu, assim como não tomo porque o preço caiu. Então, o preço para mim diz zero com relação ao que eu vou fazer. A operação está muito bem, o preço ainda está consideravelmente descontado. Então, vídeo, R$67,00 que eu recebi por uma ponta. Então, zero de pressa. Falei isso quando estava nos 18, falei isso quando estava nos 23, falo de novo agora nos 30.